Glória a Deus, que Deus e os céus guarde a vida de todas as minhas ovelhas queridas e amadas, mais uma poderosa oração da meia-noite e essa é a última oração da meia-noite, é a oração da viração, essa oração é muito importante, é a oração da viração, de um tempo para outro tempo, porque cada mês representa um tempo na nossa vida, e nós vamos orar nessa oração da meia-noite para que o Senhor venha quebrar todas as amarras, todos os grilhões, todo o laço do passarinheiro, que nenhum mal, nenhuma força contrária, nenhuma força do adversário possa acompanhar você, sua casa ou sua família nesse próximo mês que está se iniciando, o bispo está um pouco rouco, mas nós estamos aqui firmes e fortes, não é ovelha querida? Eu sei que você estava já me esperando aí também, uma multidão já aqui comigo, essa é a maior corrente de oração do mundo e eu sou muito feliz por fazer parte disso, para a glória do eterno. Eu quero que você deixe já aí o copo d'água, pois no final da oração eu vou consagrar, eu vou pedir ao Senhor que consagre, que abençoe, que coloque toda sorte de bênção de vitória. Me responde uma coisa, ovelha querida. Você sente que existe amarras na sua vida? Você sente que existem áreas na sua vida que você poderia estar bem melhor, mas você sente que algo te prende? Você sente que algo te trava? Você sente que existem áreas da sua vida que você poderia estar mais feliz ou está feliz? Porque tem gente que tem áreas da vida que não é feliz de jeito nenhum, que aquela área está empacada, não anda, aquela área está travada. Tem as outras áreas até andam, mas aquela área está travada. Existe alguma área da sua vida que você sente isso? Que você sente que essa área é muito invejada? Que você sente que essa área é muito setada? Que você sente que existe travas nessa área na sua vida? Você sente isso? Vai cair por terra, porque a oração tem o poder de quebrar isso. Eu estou perguntando isso a você, inclusive, se você sente isso, escreve qual é a área aí para eu ver e apresentar, já fica registrado aí na oração. Meu bispo, eu sinto que é na minha área sentimental. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma ótima pessoa, mas eu não consigo dar certo com ninguém. Minha área sentimental não deslancha. Quando eu consigo alguém é pouco tempo, é pouco tempo. A gente fica no começo é muito bom, depois do nada desanda, desanda. Existem pessoas que, de fato, existe uma maldição na vida sentimental. Uma palavra proferida, uma palavra lançada, uma maldição hereditária que já vem lá de trás dos antepassados. Então, tudo isso é quebrado pelo poder e somente pelo poder da oração. Por isso, pessoas inteligentes oram. Pessoas sábias oram. Escreve isso aí para você nunca mais esquecer. Pessoas sábias oram, porque na oração você traz Deus para a sua luta. Aleluia! Na oração você traz Deus para a sua guerra. Na oração você traz Deus para a sua batalha. Amém, meu velho querido e amado. Então, escreve aí qual é a área ou as áreas que você sente que existe uma trava, que você sente que existe uma amarra, que você sente que existe um grilhão que está prendendo você. Nós vamos orar com muita fé e essa maldição, essa trava, ela vai cair por terra. Deixa eu pegar isso aqui para você ver. Deixa eu pegar isso aqui para você ver. Tenha o seu azeite já. Tenha o seu azeite para se ungir pela manhã. E eu quero falar uma coisa muito importante para você. A oração do dia que vamos fazer às cinco da manhã, daqui a algumas horas, é muito, muito importante. Por quê? Porque é o primeiro dia. É o primeiro dia de maio. Você quer que esse mês venha a ser de vitória e venha a ser de bênção? Então, prime-se a Deus. Tente acordar. Tente não. Acorde. Não é tentar. É acordar e dizer, eu vou acordar. E ponto final. Acorde cinco da manhã e entre aqui comigo. Eu vou entrar aqui ao vivo. Como todo dia eu entro, eu vou entrar ao vivo e vou orar por você. Vamos declarar a bênção dos benditos de Deus nesse mês de maio. Porque existe uma promessa de Deus lá em Deuteronômio 28, que diz assim, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Então, esse mês de maio vai começar você sendo bendito, bendita. Vai começar bem e vai terminar bem. Você acredita? Você toma posse? Você crê? Então, amém. Então, não deixe de assistir, de tomar posse da oração. Eu sei que você vai ouvir, mas tente ouvir logo às cinco da manhã. Tente. Se você nunca primi-se a Deus, você está perdendo. Faça o teste de primi-se a Deus, pelo menos por sete dias. Você acordar de manhã cedo. Você fazer com que Deus venha a ser a primeira pessoa a ouvir a sua voz. E você, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz de qualquer pessoa. Você vai ver como tudo vai mudar na tua vida. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Vão mudar. Porque a primícia, a primícia a Deus traz vitórias grandiosas para a nossa vida. Amém? E se tiver alguém na sua família aí acordado, acordada, chama também para orar conosco. É muito importante. Eu estou dando uma direção para as minhas ovelhas que, pelo menos na oração, porque eu entendo que a oração do dia, cinco da manhã, cinco da manhã, é muito cedo para quem não tem o costume, como você já, de orar. Mas então, na oração das dezoito horas, na oração da meia-noite, chama a tua família. Família que ora unida, vence unida, permanece unida. Não dá brecha, não. Está acordado lá? Pede para ele vir, pede para ela vir orar, está certo? Pede para ela vir, pede para ele vir orar, está? Mesmo que ele venha a ser inscrito, inscrito no canal, mas não está assistindo, manda vir. Que assista pelo seu celular com você, não tem problema. Mas que você traga para perto. Você precisa unir a sua família em Deus. Unir a sua família em Deus. Inclusive, as famílias aí que estiverem assistindo, que estiverem assistindo juntas, eu quero que vocês façam stories e me marquem no Instagram que eu quero ver. Eu quero ver, tá? Eu quero ver. É muito lindo quando eu vejo famílias inteiras orando, buscando a Deus. Isso aí o inimigo não acha brecha. O inimigo não acha brecha quando famílias inteiras oram. Eu vou orar agora. Você que fez o seu propósito dos sete, do número da perfeição de Deus, eu orei, estou orando por você. Deus vai entrar com providência, tá? Você que está fazendo aí agora, pode fazer. As amarras vão ser quebradas, as muralhas vão cair por terra. O Senhor vai te abençoar, tá certo? Deus vai entrar com grandes providências na sua vida. Agora uma coisa que eu quero falar para você, eu quero fazer. Porque isso, Deus me deu essa direção na oração das 18 horas. Mas eu não poderia pedir as 18 horas, porque tinha que ser agora. Agora, meia-noite. Terminando aqui a oração, não esqueça. Terminando aqui a oração, terminando a oração, você vai pegar o seu celular e vai pegar uma foto sua. E de quem mais você queira, uma sua, de sua mãe, de seu pai, da família inteira se você quiser. Você vai, quem está me assistindo aí, você que tem Instagram, você vai mandar para meu Instagram essa foto. Bispo, eu não tenho, pelo amor de Deus, o Senhor fala. Então tenha calma. Depois você consegue, mas que venha a ser ainda hoje, dia 1º. Mas quem conseguir mandar, quem conseguir mandar, agora, depois da oração, manda. Por quê? Porque eu vou pegar o celular, vou levantar para o céu apresentando as fotos que vieram para o meu Instagram. Eu vou fazer isso às 3 da manhã, que eu vou orar às 3 da manhã. E vou fazer isso às 6 da manhã também. Tá? Então, quando você acabar a oração, que você compartilhar, manda a foto lá. Agora, cuidado para você não mandar a foto para o Instagram errado. Meu Instagram é Bispo Bruno Leonardo. Pronto. Tem muitos Instagrams com o meu nome. Bispo Instagrams fakes, que não é meu. Não tenho nada a ver. Eu só respondo por um Instagram. Você vai se basear como? Você vai olhar o número de seguidores. Você vai ver lá 1.1M. M quer dizer milhão. Aí você vai ver lá 1.1 milhão. Quer dizer um milhão de seguidores. Um milhão e cem mil seguidores. É para esse Instagram que você vai mandar a foto. Foto. Sua foto. Bispo, eu sou casada, casado. Manda foto do casal para mim. Eu vou orar, apresentar a Deus. Pode mandar foto do filho. Deve mandar foto. De quem você quiser para eu orar. Não espere que eu veja. Porque vai ser mais de 100 mil fotos. É óbvio. Por isso que eu vou pegar o celular. E vou levantar para o céu. Todas as fotos que eu receber no meu celular. Pelo aplicativo Instagram. Pelo direct. Eu vou estar apresentando a Deus. E o Senhor vai entrar com providência. Eu senti que eu precisava fazer isso. Você sabe que foto. Foto é uma simbologia muito forte. Você sabe que existem pessoas que a vida acaba. Porque alguém pegou uma foto dela. E apresenta seres de trevas. Em cruzilhada. Em cemitério. Apresenta aquela foto. Daquela pessoa. As seres de trevas. E ali. A vida da pessoa se acaba. A vida sentimental. Porque representa a pessoa. Então eu quero pegar a sua foto. E quero apresentar a Deus. Jeová Jiré. O Deus Todo-Poderoso. Ele vai entrar com providência. E vai te abençoar. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Deus está vendo que eu faço isso. E você também vê. Mas quem tem que ver mais é Deus. Porque é Ele que vai abençoar as minhas ovelhas. E Deus vê. Às vezes eu estou aqui. Os olhos cansados. Às vezes eu estou falando com você. Olho para baixo. Por quê? Porque a luz do celular. A luz do celular. Cansa as vistas. Não é ovelha querida. E aí a oração de manhã. Dezoito horas. Meia noite. É bíblico. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu senti de Deus que eu tenho que levantar. Além de cinco da manhã que eu vou entrar ao vivo. Eu vou levantar três da manhã para levantar o celular para o céu. Então você vai ter até as três da manhã para mandar uma foto. Uma ou quantas fotos você quiser para o meu Instagram. Eu creio que você já me segue lá. Você é minha ovelha. Já me segue lá. Mas se você não me segue. Me siga também. Mas eu creio que você já me segue. Eu vou orar agora. Tá bom? A água já está pronta. A água já está pronta. A água já está preparada. Vamos orar agora. E não esqueça. Eu estou pegando no seu pé para isso. Quero te abençoar. Não esqueça. Ouve a oração desse sábado agora. De hoje. Ouve a oração. Às cinco da manhã logo. Para começar o mês. Debaixo da benção. Para começar o mês. Debaixo da unção. Amém. Ovelha querida. Eu quero que você. Eu quero que você. Aí embaixo. Nos comentários. Escreva seu primeiro nome. E a frase. E a frase. Eu serei. Se você for homem. Um bendito de Deus. Se você for mulher. Eu. Primeiro nome. E a frase. Eu serei uma bendita de Deus. Tá? Escreve aí agora. Escreve aí agora. Se for homem. Seu primeiro nome. Eu serei um bendito de Deus. Se for uma mulher. Eu serei uma bendita de Deus. Se você tá me acompanhando. Pela primeira vez. Não me conhece. Muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Você está na maior corrente. De oração do mundo. Para a glória de Deus. E saiba que não existe. Conhecidência. Você só está aqui. Porque Deus está vendo. Que você precisa de oração. Que só você não vai vencer. Por isso ele tá me apresentando. A você como profeta. Amém. Olha o que eu vou te falar. Olha embaixo. Em letras vermelhas. A palavra inscrever-se. Tá vendo? Vou dar o passo a passo agora. Você não vai pagar nada. Gratuito. Mas tem que se inscrever agora. Passo a passo. Clica em inscrever-se. Na letra inscrever-se. Em letras vermelhas. Clicou. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Clica também aí. Clicou. Clicou. Agora vai aparecer a palavra Torroco. Vai aparecer a palavra Todas. Clica aí também. Pronto. Se você já fez. Se você já se inscreveu. Olha aí. Muita gente ao vivo. Para a glória de Deus. De novo. Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no símbolo do sininho. Clicar na palavra Todas. Aí você já está escrito. Escrita. E vai ser só bênção. Só vitória na sua vida. Vamos orar agora. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Deixa eu ligar aqui o ar. Vamos pedir ao Senhor. Que entre com providência agora. Todas as amarras. Serão quebradas. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor. Nosso Deus. E nosso Pai. Nesse momento Pai. Nós entramos na Tua presença. E nós estamos exatamente. Na madrugada. Para quem está ao vivo comigo. Na madrugada da viração. Viração. De um mês para o outro. Pai. Nesse momento eu quero te pedir Senhor. Que o Senhor toque na vida de cada ovelha minha. Dessa multidão. São milhares e milhares de pessoas que estão comigo agora. Buscando a um só. Em uma só fé. Buscando ao Deus. Todo poderoso. Pai. Eu quero te pedir que as amarras venham ser quebradas. As grandes correntes quebradas. Despedaçadas. Que caiam por terra. Que o problema. A luta. A guerra. A muralha. Que o levante do inimigo. Não acompanha a Tua filha. Não acompanha o Teu filho. Nesse novo mês que está se iniciando. Eu quero declarar que o Senhor vai na Tua frente nesse novo mês. Eu quero declarar que nesta oração da meia noite. As amarras caem por terra. Eu quero declarar que o sangue do Cordeiro cobre a Tua vida. Aleluia. O sangue do Cordeiro cobre a Tua casa. O sangue do Cordeiro cobre a Tua família. O sangue do Cordeiro te lava, te abençoa, te protege. O Deus Todo-Poderoso entra com providência na sua vida. Pai. Onde a minha voz estiver chegando. Onde esta oração estiver chegando, meu Pai. Eu te peço. Dá um basta, meu Pai. Dá um basta nesse sofrimento. Dá um basta nessa ansiedade. Nessa depressão. Nessa angústia. Nesse desespero. Em tudo aquilo, meu Pai, que está tirando a paz da Tua filha, do Teu filho. Eu quero declarar a bênção e a vitória. Levante uma de suas mãos. E diga assim. Eu serei um bendito de Deus. Uma bendita de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Diga, Pai. Que tudo aquilo de ruim que me acompanhou. Que esteve nos meus caminhos em abril. Caia por terra agora. Que não me acompanhe em maio. Somente a Tua luz, a Tua presença e o Teu Espírito me acompanhe nesse novo mês. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Pegue água aí agora. Lembre-se. Manda foto para o meu Instagram. Tá? Instagram Bispo Bruno Leonardo. Pegue água aí agora. Pai querido e amado. Eu te peço. Consagre esta água, Senhor. Consagre-a com Teu poder. Com a Tua unção. Quando a Tua filha beber. Quando o Teu filho beber. Que venha ser força. Luz. Que venha ser cura. Libertação. E tudo que a Tua filha. O Teu filho precisa para vencer. Eu consagro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minha ovelha querida. Beba dessa água aí agora. Beba aí na minha frente. Beba aí dessa água aí agora. Você que está ao vivo comigo aí. Você vai ter uma noite de sono. Uma noite de paz. Dorme logo. E põe o celular para te lembrar. Para você acordar às 5 da manhã. Porque vai ser a oração dos benditos de Deus. Tá bom? Minha ovelha querida. Seu bispo te ama, viu? E Deus tem um grande propósito na sua vida. 5 da manhã eu volto. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. E depois manda foto lá para o Instagram. Ó. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová geré. Te abençoe. Te abençoe.